Eu sei que foi a Renata que me raptou e eu não vou deixar que faça o mesmo Alfonso, está a ouvir? Onde é que tu teraste essa ideia, Mia? Realmente, alguém que tenha um bocadinho de ti no... Eu não lhe estou a dar razão. Não responde a Mia. Não responde, porque esta mulher está a usar como na cara, enquanto o Afonso está em perigo. Caladinha. Tu pensas o quê? Onde é que está o Alfonso? Mia. Onde é que está o Alfonso, Renata? Ela é maluca. Ela é maluca. Ela acabou de me dar um estalo à frente de toda a gente, destas munhas todas, e eu vou fazer queixa dela.